Realmente, olha, é de matar de inveja, sabe, todos os representantes do mundo aqui, porque eu acho que dificilmente você encontra, né, quer dizer, em outro país, uma exposição como essa. Eu realmente ainda estou surpreso, né, porque a cada pavilhão, a cada informação, eu tenho que cumprimentar a Fijan por essa iniciativa grandiosa, corajosa, o que isso deve ter mobilizado, né, de recursos materiais, de recursos espirituais, emocionais, enfim, de investimento, né, para botar de pé uma exposição como essa. Realmente, olha, está de parabéns. O Rio está de parabéns. Eu acho que, enfim, esse Rio mais 20, se não tivesse valido por outra coisa, teria valido por essa exposição.